Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui, gente, para mais um trabalho, mais um vídeo para o nosso canal. E estamos numa sexta-feira, gente. Sextou, né? Coisa boa. Gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma resenha, um comentário, uma fofoca, como vocês queiram chamar, não tem problema. Sobre um assunto que tá aí na boca do povo, como diz a história, é a boca do povo aqui na plataforma. Mas estou falando sobre quem? Estou falando sobre o Paulo, o marido da Dai Ferreira, gente. Que tudo indica, né? Pelo menos é o que ele falou, o que a Dai Ferreira também falou, que o Paulão está trabalhando, gente. Agora, como eu não creio muito, tá, pessoal? Neste casal, neste canal, é como eu falo, né, gente? Eu sempre falo que quando um canal, quando um YouTube perde, é a credibilidade, fica difícil você acreditar, mesmo quando é verdade. Para falar, assim, com toda sinceridade, eu espero, sim, que seja verdade, porque sempre foi o que todo mundo se falou aqui na plataforma, que todo mundo aconselhou o Paulo a fazer, foi trabalhar. E o que é que acontecia? Ele não gostava, ele até adoecia, ele surtava quando se falava em trabalhar. Então, por isso que eu não tô crendo muito nesse trabalho. Como é que de um dia pra o outro, do dia pra noite, ele surge até com a carteira de trabalho na mão, a carteira profissional na mão, dizendo que está trabalhando, que arrumou o trabalho. E que a Day Ferreira fez um vídeo, onde ela diz que ele vai trabalhar dia sim, dia não. Ótimo, né? Muito bom. Só se for verdade, vai ser muito bom, porque isso é o que ele já deveria ter feito há muito tempo. E não ficar só arrastando chinelo em casa e a família, principalmente os três filhos, precisando de um tudo. Todo mundo aqui na plataforma, todos os resenhistas, todas as pessoas, sempre falaram, deram conselhos para que o Paulo procurasse um trabalho. E a Day sempre com aquela desculpa de que não podia ficar sem o marido em casa, porque ela vivia doente. Mas a doença dela, como eu já falei aqui, chama-se só preguiça. Se ela deixar a preguiça de lado, a saúde dela fica numa boa, volta a ser 100%. O que precisa a Day ter chama-se disposição. Ela é uma mulher muito indisposta, uma mulher que não tem fibra, entendeu? Ela tem já uma cara realmente doente, mas é por conta da indisposição que ela tem, gente. A mulher não tem disposição para nada. Sempre ela está dependendo do marido para lavar uma louça, para ajudar ela com as crianças, que é isso, gente. Será possível que uma mulher feita não consegue dar conta da sua casa e de três filhos? É muito trabalho, é sim. Só quem tem crianças pequenas sabe o que é cuidar de três crianças pequenas, não é isso? É muito trabalho, mas primeiramente foi ela que procurou, não é? Ninguém mandou ela ter um filho atrás do outro. Ela poderia ter tido um filho só ou ficado em dois filhos, mas quis ter três. Sabe se lá, se daqui a pouco não vai querer ter o quarto, não é? Porque aqui na plataforma agora está virando moda ser mãe de quatro. Há um tempo atrás era moda ser mãe de três, mas agora passou a ser moda mãe de quatro. Principalmente as youtubers que têm um canal bastante grande, não é? Exemplo, Sara Kelly e tantas outras aí. Tudo querendo engravidar e engravidando, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, tudo para dar engajamento ao canal. Coisa que eu acho isso... Como é que eu posso falar? Uma coisa que não vale a pena. Para você ter um filho, você tem que ter um filho porque você quer, porque você deseja, porque foi planejado, porque é o seu sonho de ser mãe de novo, de quantos filhos sejam, e que você tenha condições de criá-los bem. Tem isso aí. Porque não adianta ter filho, encher o mundo de filhos, e não ter condições para criá-los, e ficar aqui abrindo vídeo, fazendo vídeo, pedindo ajuda, que é o que mais a gente vê aqui, e canais até grandes, pedindo ajuda aí para criar os filhos, porque não tem condição. Então, para evitar tudo isso, aqui nós, né, resenhista, aqui na plataforma, sempre aconselhamos o Paulo a trabalhar e a Day ficar em casa, continuando com o seu canal, claro, que é a única fonte de renda que ela tem, junto com o dinheiro do trabalho do marido, os dois vão somar, que eu acho que o casal tem que somar um com o outro, tá certo? Não dividir, somar, para poder ter uma vida melhor. Eu, particularmente, tá gente, mas isso é a minha opinião, não quer dizer que eu estou certa, eu ainda estou duvidando muito que o Paulo realmente esteja trabalhando. Porque como eu já falei aqui para vocês, eu sempre falo, palavras o vento leva, você tem que provar as coisas com atitude, principalmente quando a pessoa já não tem a credibilidade que deveria ter, né? Porque eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que esse casal não tem credibilidade aqui dentro da plataforma, porque de tanto que eles mentiram, de tanta coisa que eles inventaram. Então, como é que a gente vai crer, né? Então, eu vou deixar o tempo passar para realmente acreditar que o Paulo está trabalhando, mas torcendo para que realmente seja verdade, tá bom? Estou na torcida, sim, que seja verdade. Até onde eu sei, parece que ele está trabalhando com segurança, não importa do que seja, todo o trabalho é digno. Agora eu fico pensando, gente, um rapaz novo, não é? De boa aparência, e não tem estudo, porque não tem estudo, né? Porque se tivesse estudo, com certeza, teria condições de arrumar um emprego melhor, tanto ele como o irmão dele, todos, todos os dois são rapazes, não é? De uma boa aparência, mas que infelizmente não investiram nos estudos, não estudaram. Mas eles ainda são jovens, na minha opinião. Quando a pessoa é jovem, mesmo que você esteja casado, tanto o homem como a mulher, não tem problema, gente, continuar a estudar ou fazer um curso profissionalizante, porque é que eles não fazem isso, são homens jovens, não é? Mulheres também jovens, vão investir em vocês, gente. Porque hoje em dia, se você não tem um bom estudo, pelo menos o técnico básico, sabe? Não é obrigado você cursar uma faculdade, né? Feliz daquele que tem uma faculdade, mas se você não tem condições, ou não quer, que às vezes é uma opção da pessoa não querer fazer faculdade, faça um curso profissionalizante para que você tenha uma profissão, porque o bom é ter uma profissão, que você viva daquela profissão para poder você ganhar um bom salário, gente. Mas para quem não estava trabalhando de nada, para quem estava arrastando só o chinelo dentro de casa, eu estou achando até muito bom se ele realmente, como eu falei aqui, estiver trabalhando de verdade. Agora, como eu vou acreditar que o Paulo está trabalhando, que se não é mais um blá blá blá, uma mentira, alguma coisa para os inscritos ficarem entusiasmados e darem engajamento para o canal deles? Como saber disso? Eu só vou acreditar que o Paulo realmente está trabalhando, gente, se ele provar como assim ele tem que mostrar, na minha opinião, a carteira profissional dele assinada, porque se ele apareceu com a carteira profissional na mão é porque ele não está fazendo o bico, ele está tendo um registro em carteira, senão ele não estaria mostrando a carteira profissional. Já começa por aí. Segundo, por que ele não faz um filme, um vídeo, indo para o trabalho ou já estando lá no trabalho, não precisa mostrar o local, não é obrigada, porque talvez até nem seja possível, às vezes é proibido a pessoa dar uma filmagem, mas pelo menos no caminho do trabalho, estou indo trabalhar, mostrar que realmente está indo trabalhar, porque esse negócio de dizer, ah, eu estou trabalhando, pessoas que não têm credibilidade como eles, para mim não tem, não serve. Tem que realmente, de alguma forma, mostrar que realmente está trabalhando. Se puder mostrar, também não sei, né, gente, se ele puder mostrar, gostaria muito que ele mostrasse, provasse realmente que está trabalhando. E se estiver, parabéns, Paulo, continue assim, certo? Mas eu acho que você deveria investir em algum curso profissionalizante, alguma coisa que você goste de fazer. Inclusive, gente, tem cursos grátis no SENAC, aqui na minha cidade tem, né, por ser lá em São Paulo deve ter, com certeza, não é uma cidade grande. Então, o Paulo mesmo, ele gosta muito de trabalhar com madeira, com marcenaria, ele faz as coisinhas lá na casa dele. Então, ele poderia entrar nesse rão, né, de marceneiro. Não sei como é que é. Não sei como é que é lá em São Paulo. Aqui, nós temos o SENAC, onde as pessoas vão procurar cursos profissionalizantes, cursos que gostam de fazer, que têm aptidão para fazer, e vão e se dão bem, tá entendendo? Se formam e começam a trabalhar. Porque, às vezes, quando você sai de um curso desse, você já sai até com emprego garantido. O próprio SENAC já encaminha você para algumas empresas. Então, seria uma boa opção. Vamos investir, gente. Vocês são jovens ainda. Vamos investir em vocês próprios para que vocês possam melhorar de vida. Porque não é obrigado, porque nós somos pobres, gente, ficar continuando naquela vidinha ali sem prosperar. Não, vamos prosperar. Vocês são jovens. Na minha idade é que fica mais difícil, porque qual a idade de mercado de trabalho que eu tenho? Mais nenhuma. Não tenho. O mercado não me comporta mais, não me abraça mais, entendeu? Eu estou fora do mercado de trabalho. Mas, mesmo assim, eu posso fazer o trabalho em casa, como já fiz várias vezes, e estou pretendendo voltar a fazer. Só estou precisando de condições. Quando as condições financeiras chegarem, eu vou sim fazer um trabalho em casa, não sei qual ainda, mas eu vou chegar aqui para dizer para vocês, quando eu tiver decidido, já fiz antes, nunca fui ficar parada esperando que caia do céu, porque eu já disse a vocês que do céu só cai chuva. Não é verdade? Enquanto eu me der saúde, não sou jovem, mas tenho saúde e tenho principalmente disposição, que é o que falta na Day Ferreira, gente. Então, é uma menina nova, bonita, mas totalmente sem disposição para nada. Ela não dá conta da casa dela, que é um ovo, uma casa pequenininha daquela, e não dá conta de três filhos. E eu, um conselho que eu dou a Day. Day, já que o Paulo está trabalhando, se é que ele realmente está, que eu tenho minhas dúvidas, mas vamos crer que ele esteja, você aproveita e vai, coloca seus filhos na escola, Day. Mas, de verdade, matricula seus filhos na escola, até porque vai ser bom para você e tem mais tempo, enquanto os maiores, no caso, o Davi e o Pietro estão na escola, você tem mais tempo para cuidar do pequenininho, que é o Noah, e da sua casa. Criança tem que ir para a escola, Day. Não deixe este ano que entra, de 2023, seus filhos fora da escola. Não adianta dizer que eles estão matriculados, que eles não estão, que toda hora a gente vê esses meninos só dentro de casa. Você, às vezes, diz, ah, o Pietro não foi para a escola hoje porque está doente. Ah, tudo, balela. Essas crianças não estão matriculadas em escola nenhuma. Mas, deixa terminar esse resto de ano. Nós estamos praticamente em dezembro e no ano de 2023. Matricula seus filhos na escola, criatura. Vai ser bom para você e vai ser bom principalmente para seus filhos. Para amanhã ou depois, ele não está aí como o pai dele, sem ter uma profissão, como você, sem ter uma profissão. E quem vai sofrer? Eles. Vamos pensar no futuro dos teus filhos, Day. Já que você não pensa muito no seu, pense pelo menos dos seus filhos. Até você poderia trabalhar também e aí juntaria um dinheiro bom aí, pau trabalhando, você trabalhando e dava tempo também para você gravar seus vídeos porque ninguém passa 24 horas gravando vídeos, não. De forma nenhuma. Colocaria o doa numa creche, entendeu? Daria um jeito porque todas as mulheres que são pobres, certo? Que não nasceram em berço de ouro, sempre trabalham, mesmo que tenham filhos. Eu toda a vida trabalhei sendo mãe de duas filhas. Nunca deixei de trabalhar porque eu tinha duas filhas. Então, eu acho que é uma dica aí para você, tá, Day? Você é muito jovem ainda, muito bonita. Pode ser até que você trabalhando, você, como é que eu posso falar, você venha a mudar esse seu jeito assim, sabe? Muito, muito devagar, muito sem disposição, muito sem alegria de viver. Você é uma pessoa que parece que você é um robozinho, sabe? só aquilo, fazendo aquilo, mas sem muita alegria, sem muita disposição, sem vontade, a verdade é essa. Eu não sei o que é que falta em você para você sentir vontade de viver e de cuidar dos seus filhos bem, da sua casa e ter principalmente disposição, tá bom? Procure aí algum método, procura um médico aí para passar umas vitaminas para você, alguma coisa, mas você tem que ser mais elétrica, criatura. Você é jovem, você tem que aproveitar enquanto você é jovem para fazer as coisas, para viver, tá bom? Então é isso gente, vamos esperar, vamos assistir a cena dos próximos capítulos para ver se realmente o Paulo está trabalhando ou não. Estou aqui aguardando e torcendo para que realmente ele esteja trabalhando, para que ele se dê muito bem se estiver e que sempre ele vá progredindo na vida, que é o que mais a gente espera que aconteça naquela família, principalmente por conta das crianças. Então por hoje é só gente, espero que vocês tenham gostado, quem gostou dê o like, quem não gostou também pode dar o seu dislike e até o próximo vídeo. Beijos!